Muito boa tarde. Dimos desculpa por este atraso que foi contínuo ao longo do dia. Tentámos recuperar algum tempo, mas a partir de determinada altura é também complicado recuperar o muito tempo perdido. Mas vamos então avançar. Lembrar apenas que todos aqueles que participaram no dia de hoje devem levantar, aliás, o vosso diploma de participação e também entregar a ficha de avaliação principalmente para aqueles que amanhã não vão estar connosco junto do Secretariado até porque temos para quem entregar o diploma de participação e entregar também a ficha de avaliação um pequeno miminho gastronómico, um dosso característico aqui de Almada. Portanto, é também um incentivo para fazerem. Vamos então avançar para mais experiências convidadas. vamos ter como moderador Pedro Pina, vereador na Câmara Municipal de Setúbal e as experiências que irão ser apresentadas Barreiro Cidadania Activa Pilar da Comunidade Lisboa Programa BIP-ZIP Lourdes Galeria de Arte Pública e Vila Nova da Barquinha o Centro Integrado de Educação em Ciências de Vila Nova da Barquinha fruto e semente de e para uma vila educadora. Pedro Pina, muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, um agradecimento muito particular pelo convite que me foi dirigido para moderar este painel já neste longínquo dia de congresso e naturalmente congratular também a Câmara Municipal de Almada por este evento e também uma saudação para este espaço onde se realiza este congresso de uma coletividade centenária da cidade de Almada e na valorização também do seu património associativo. O tempo vai ser escasso, certamente, para as experiências de grande interesse que vão estar aqui em apresentação. Creio que é 10 minutos aquilo que foi a informação que me foi dada que cada orador vai ter e vamos dar início às apresentações através de um projeto da Câmara Municipal do Barreiro que nos vai ser apresentado pela Vereadora e Vice-Presidente da Câmara Municipal do Barreiro Sofia Martins que se designa de Cidade Ativa Pilar da Comunidade mas tem como nome o Dia B um projeto que é um projeto de compromisso um projeto coletivo e pertence à cidade de valorização também daquilo que é a sua identidade e que, através deste projeto da Câmara Municipal é também um projeto de novos significados à participação e à imagem do Cidade do Barreiro. Obrigada, Pedro. Eu, depois desta explicação, já estava quase tudo dito. Eu penso que isto é só clicar, não? Já estou a fazer a janela. Ah, ok. Então, uma boa tarde a todos. Muito obrigada. É com uma grande honra que estou aqui nesta sala também. Uma sala, de facto, exemplar daquilo que foi o processo de movimento associativo. em Portugal e, em particular, em Almada e nesta banda, como dizíamos há bocado. Vou vos falar muito rapidamente, até porque só tenho 10 minutos. Hoje já tenho um dia, já tinha dito alguma coisa, já tenho um dia muito cansativo em cima e, por isso, peço-vos desculpa se acentuar a minha dislexia e falhar aqui em alguma palavra. O Dia B é um projeto, para nós, muito importante. Acima de tudo, é um projeto que, mais do que ser um projeto objetivo, é também um projeto que tem muitas, muitas emoções associadas. E, portanto, há coisas que eu não vos vou conseguir explicar e, por isso, convidávamos-vos a todos, no próximo ano, a visitarem-nos neste dia, no Dia B, e que pudessem sentir aquilo que nós conseguimos transmitir com a força das nossas gentes. E, agora, penso que é assim. Ah, muito bem. Então, o Dia B é um projeto de cidadania ativa, de base e gentes popular. De base popular, porque conta, efetivamente, com as nossas populações, com todas as organizações de base popular e, também, de gentes popular, porque parte, efetivamente, de ideias e de vontades das nossas populações de transformar a nossa cidade, o nosso conceito. Tomou a primeira forma, em 2012, a partir de uma ideia de trazer as gentes do Barreiro para a rua. Já agora, a dizer-vos que o Barreiro, para quem, efetivamente, não conhece, é uma terra lindíssima, mesmo aqui ao lado. Então, aproveito, se quiserem, para vos explicar como é que vão de transportes. Mas o Barreiro é uma terra pequenina, tem 36 km², 80 mil habitantes, mas tem uma forte história, como foi aqui relatada há bocado, um passado industrial muito forte e que levou a que muitas pessoas de outras terras migrassem para o Barreiro no princípio do século passado. E, portanto, é uma terra constituída por gentes de muitas partes do país e muitas partes do mundo e que traz, efetivamente, muitas vezes, um sentido de desapropriação da própria terra. E o Barreiro, nós gostávamos que o Barreiro se transformasse numa terra em que todos se sentissem bem e, por isso, achámos que trazer as gentes para a rua, de forma a que eles se pudessem apropriar de um espaço que é seu e que deverá, por sua vontade, ser transformado. Desde a primeira hora, que mostrou ser uma oportunidade única de reflexão coletiva, sobre o espaço coletivo da cidade, sobre o papel da cidadania na construção de uma sociedade feliz e equilibrada, sobre o papel de cada um e de todos nós, sobre o dever, e digo dever, da participação. E porquê o dever da participação? Porque a participação, para nós, e isto é uma constatação, não é propriamente só uma frase feita. É, de facto, uma constatação. É um mecanismo fortíssimo de transformação. Nós, deparados com este projeto, que ela trouxe consigo conceitos novos de responsabilidade, de querer saber sobre coisas que, até agora, as pessoas não procuravam saber, de querer partilhar, de querer fazer, traz consigo também a participação um conceito novo de dever. Não só de direitos, mas também de deveres. Deveres para consigo, deveres para com a sua cidade, deveres para com os outros. Permite, de facto, um aprofundamento da democracia e, como seu último objetivo, uma sociedade, de facto, mais justa. Então, mas o que é isto do dia B? Pronto, além de vos ter dito mais ou menos rápido como é que a começou, há um coletivo que se juntou, portanto, as autarquias todas do Conselho, portanto, Câmara e freguesias, que decidiram, na altura eram o meio de freguesias, hoje já são quatro, que decidiram, efetivamente, agregar todos os meios possíveis, agregar todos os projetos possíveis, ajudar na consolidação desses projetos e nos materiais para esses projetos, por forma a dar corpo a uma vontade que pudesse, efetivamente, transformar a cidade. Os parceiros que, entretanto, se associaram a este projeto foi todo o movimento associativo da nossa terra e nós temos cerca de 200 associações, 200 associações numa terra com 36 km² e isso faz toda a diferença. Em cada esquina nós temos uma associação, associações jovens, associações de coletividades mais antigas, mas todo esse movimento associativo integrou o DIA-B, os agrupamentos de todas as escolas do Conselho, as corporações bombeiros, a PSP, a escola de fuzilões navais, a Marinha Portuguesa, os agrupamentos escuteiros e PSS, entre outros. Estes foram os primeiros parceiros que, connosco, primeiro, trataram da mobilização para o DIA-B. E focámos em cinco áreas, quatro áreas primárias e depois uma quinta área, que eu já vos explico, mas quatro áreas primeiras. A limpeza urbana, portanto, trabalharmos com as pessoas, esta era uma das questões que as pessoas queriam fazer, queriam trabalhar, melhoraram um bocadinho as ervinhas que tinham no passeio, os pequenos canteiros, ajudar um bocadinho a limpeza urbana. Intervenção no espaço público, apareciam-nos muitas ideias de pessoas que queriam pintar o canteiro de forma diferente, o muro da sua rua de forma diferente, que queriam dar cor, que queriam ter desenhos. Procurámos artistas da arte urbana que pudessem também consolidar o projeto com as pessoas em cada bairro. E, por último, trabalhámos também a criação ou arranjo de espaços verdes, onde as pessoas queriam plantar uma árvore, queriam arranjar o seu espaço, que antes era um espaço baldio ou abandonado, e que queriam transformá-lo num espaço verde arranjado. Por último, nas últimas duas edições, surgiu este projeto, que é uma loucura, é um projeto de arte urbana muito focado com os maulogos. Os maulogos, para quem não conhece, são aqueles contentores, assim, grandes, redondos, que aparecem no meio das nossas cidades, e que têm umas trampas, assim, grandes, e que vocês já vão ver o efeito com que elas ficaram no final. Portanto, a primeira edição, em 2012, nós contámos com 1.200 participantes, focámos só num dia, num sábado, e tivemos 1.200 participantes, todos eles participantes inscritos. Alguns deles, numa fase anterior, apresentaram um projeto, participaram nesse projeto, outros que não apresentaram um projeto, inscreveram-se para participar nos projetos já divulgados. Tivemos cerca de 80 ações, distribuídas pelas 8 freguesias, e tivemos 16 parceiros. Estes parceiros, que eu digo aqui, são os parceiros que financiaram a nossa iniciativa. Empresas locais, empresas nacionais, que, de certa forma, contribuíram para que este projeto pudesse ser uma realidade. Na 2ª edição, em 2013, tivemos 4.500 participantes. Já tivemos aqui uma novidade na 2ª edição, nós levámos o dia B para as escolas. Em 2012, o dia B focava-se essencialmente no espaço público. Na 2ª edição, o dia B vai até as escolas. Portanto, reunimos todas as escolas do Conselho e ajudámos a consolidar projetos em cada escola. Pequenas iniciativas em que teriam a participação também das nossas crianças, além dos carros de educação aos pais, dos professores e dos auxiliares. Tivemos neste 26 parceiros e recebemos um prémio da comunicação social com o rosto da cidadania de 2013. Na 3ª edição, passámos para 5.500 participantes, dois dias, mantivemos os dois dias, uma sexta e um sábado, um sábado destinado à comunidade, é como nós chamamos, o dia da comunidade. O primeiro dia, o dia da comunidade educativa, portanto, dentro das escolas, oito freguesias e 20 parceiros. Nós, embora tenhamos menos parceiros em 2014, temos já mais consolidado a verba e os apoios em géneros que nos são dados. Na 4ª edição, em 2015, ultrapassámos os 6.000 participantes, tivemos novamente dois dias, 100 ações, oito freguesias, 23 parceiros. Quando nós dizemos oito freguesias, porque nós continuamos a distinguir as nossas quatro freguesias formais pelas oito freguesias. E recebemos o prémio EDP Visão Todos Queremos Um Bairro Melhor, entre os 324 projetos nacionais, que também foi um contributo financeiro para este projeto. E agora vou-vos deixar aqui um bocadinho com algumas fotos daquilo que é o Espírito do Dia B. Este é o Pedro, que ia pintar aqui uma placa de toponímia do bairro 25 de Abril, não podia ser mais emblemático, mas, de qualquer maneira, dizer que o Dia B trouxe-nos fatores de união e de agregação que nós não imaginávamos fossem possíveis alcançar. É, de facto, uma grande festa. Estes dois dias são uma grande festa. São uma grande festa na comunidade educativa e hoje, antes de nós marcarmos a data do Dia B, ou falarmos que surgem jovens projetos para o Dia B, pessoas que têm uma pequena ideia, e se nós fizéssemos isto no Dia B, e se nós apresentássemos este desenho para a nossa escola no Dia B, surgem N murais em todas as escolas do Conselho, dentro e fora, nos muros, surgem pequenos apontamentos de hortas, de canteiros, que são construídos no Dia B e no espaço urbano. As marcas que foram criadas nestes quatro anos do Dia B, ainda hoje, estão preservadas. O que nos leva a crer que aquilo que é criado por nós todos, e que parte da nossa iniciativa, é associado muitas vezes à responsabilidade também de todos. E, portanto, as pessoas têm muito mais dificuldade em danificar, em estragar. Aqui está o exemplo também de uma das ruas onde tínhamos o Centro Jovem Tejo, que fazia a recuperação, ou o trabalho de apoio à toxicodependência, ou a pessoas que efetivamente teriam problemas de toxicodependência, e isto é um trabalho feito pelo próprio Centro Jovem Tejo, que propõe este projeto de arranjo do bairro, e que tome esta cor, estas são as lindas cores. Temos aqui também um prédio no centro do Barreiro, uma zona, um antigo prédio operário, uma residência operária, e que tome esta cor. Além destas cores, tem este movimento de arte urbana. Temos aqui alguns dos nossos participantes. Aqui temos uma ciclovia que ganha com um poema lindíssimo, para quem pode efetivamente ciclar à boleia deste poema. Aqui temos a Rita, a tentar apanhar a bicicleta. Muita arte urbana, aliás, é uma das marcas do DIAB, pela cidade. Muita arte urbana, muita marca daquilo que é os nossos artistas. Cá está. Pequenos apontamentos, grandes apontamentos. Só de dizer-vos que isto também são os voluntários que, nos dias antes, preparam todos os kits que saem para cada iniciativa na rua. Dobram t-shirts, separam t-shirts, sacos plásticos, litros de tinta, separam as cores da tinta, litros de pincéis, rolos. Aqui estão os fuzileiros, a escola de fuzileiros também é a trabalhar. E aqui está a malocura. Cá está, são estes malocos. Ficaram assim muito engraçados, espalhados pela cidade. E muita alegria. Obrigada. Muito obrigado, Sr. Fio, pela apresentação que nos foi transmitida. E eu me retiro apenas esta ideia principal, a participação como fator de transformação e emancipação do território e de valorização e aprofundamento da democracia. Passávamos à segunda apresentação, da Câmara Municipal de Lisboa, José Ferreira, que é chefe de visão de apoio à intervenção local e que nos vai falar de um conjunto de projetos onde a componente do empreendedorismo é uma das questões fortes sobre as quais nos vai aqui apresentar estes projetos. Agora então, boa tarde a todos. Agradeço o convite e vamos então ao programa BIP-ZIP. Vou apresentar o programa na sua generalidade para que também percebam o enquadramento dos projetos do programa BIP-ZIP. Os BIP-ZIP são bairros de intervenção prioritária, ou zonas de intervenção prioritária. E nós transformamos o conceito de bairros críticos ou bairros problemáticos em bairros de intervenção prioritária. Nasceu do Plano Local de Habitação, uma das ações do Plano Local de Habitação, em que se trabalhou a habitação com o Habitat, considerando as áreas de família, casa e rua. Identificámos estes bairros de intervenção prioritária, construímos uma carta BIP-ZIP, e portanto os bairros de intervenção prioritária são aqueles que, em simultâneo, descobrimos a variável socioeconómica, a variável urbanística e a variável ambiental, e havia uma fratura desta situação nestes bairros. Fizemos, aproveitamos vários estudos, inclusive os censos, para estudar a cidade, com vários índices de leitura, de uma forma mais académica, e depois de chegarmos a esta fratura sócio-territorial, consultamos as populações, as entidades locais, através de vários níveis de participação, e tivemos origem à carta BIP-ZIP, com 67 territórios, que é esta que está aqui. Estou a ser muito rápido, mas depois tudo isto está online, basta pôr o BIP-ZIP, o Câmara Municipal de Lisboa, e aparece-vos logo toda esta informação. Para termos uma ideia dos territórios, se fizermos uma espécie de aproximação, e em comparação com as freguesias antigas, nós chegamos a um território com mais de 140 mil habitantes, que é necessário atuar com esta intervenção prioritária. Para que serve? Serve justamente para intervir nestes territórios, e a novidade do programa, que não é a Câmara que faz. A Câmara, no fundo, dá às instituições locais um apoio, também financeiro, elas é que fazem os projetos, e elas é que o executam. E, portanto, tem esta missão de dinamizar as parcerias locais. O programa tem dois grandes pilares, independentemente daquilo que se possa fazer no terreno. Um pilar é incrementar e sedimentar as parcerias locais. O outro pilar é fazer com que o dinheiro público chegue ao destinatário na maior porcentagem possível. E, como sabemos, são as entidades locais, as instituições que conseguem isso, muito melhor que as entidades públicas. O ciclo é um ciclo anual. Portanto, o programa tem várias edições. Vai agora na quinta edição. De 2011 a 2014, já temos 152 projetos executados, com 342 entidades sem fim lucrativos, que foram promotoras e parceiras deste programa, nos vários projetos. em 2015 temos 168 entidades já a intervir, com 36 projetos aprovados. O programa tem, de alguma forma, algumas temáticas preferenciais e alguns destinatários preferenciais. Aqui está a relação entre as temáticas e os destinatários. As temáticas vão da área de competências e empreendedorismo, onde vou fixar um bocadito. Prevenção e inclusão, melhorar a vida no bairro, promoção da cidadania e reabilitação e reclarificação de espaços. Seguindo as temáticas, temos aqui várias iniciativas de alguns projetos. Na área da cidadania, lojas solidárias, melhorar a imagem e a economia do bairro, ocupação mútua do tempo, em prol da comunidade. Temos aqui quer o projeto em linha ou este projeto da Amechoeira, da Alta de Lisboa, o meu bairro é minha cara. Na área do empreendedorismo e troca de saberes, temos apoio ao emprego e à empresa, ninhos da empresa. Temos aqui o projeto empreendedorismo low cost, que no fundo abarcamos aquela faixa de população entre o final do ensino obrigatório e o primeiro emprego, que está muito esquecido, também, nesta dimensão de cidade educadora. Esta faixa está muito abandonada e esquecida e este projeto na zona da Alta de Lisboa criou, de facto, uma dinâmica e criou novas capacidades e novos empregos nesta área do empreendedorismo. Como temos as oficinas do saber, também ligadas a esta população entre o ensino obrigatório e o primeiro emprego, em que aprenderam, no fundo, a fazer várias coisas que lhes sejam úteis no futuro, na perspectiva de novas dimensões de emprego. Na área da prevenção e inclusão, temos, está aqui redatada a caravana da cidadania, que, como sabeis, em Lisboa, Lisboa é uma cidade muito dispara. Temos ainda territórios quase perdidos de áreas urbanas de gênesis ilegal, como nós chamamos as tais auges, e, portanto, não tem nenhum serviço público, então esta caravana da cidadania vai, no fundo, cada dia tem uma dimensão de serviço público nestes territórios. Temos também, e não tenho imagens por causa disso, mas temos também projetos da área de combate à violência doméstica, à gravidez precoce, à, no fundo, à violência e ao namoro, e há, de facto, bairros, em que isto, até por causa de algumas tradições de várias etnias, em que esta problemática é muito persistente, e, portanto, as próprias associações locais, através do programa BIPESIP, tentam combater estas situações, com apoio a imigrantes e vários outros grupos. Dentro desta área, também temos, tivemos o projeto OLARDS, que é, no fundo, fazer ver a estas etnias e a estas massas de populações que têm os seus valores, têm capacidade de se manifestar e têm a sua arte, e, portanto, há aqui uma partilha contra a própria guetização de alguns destes bairros. Na melhoria da vida do bairro, nos centros históricos que são também a BIPESIP, e a cidade tem vários centros históricos, não é só o centro da cidade, tem, por exemplo, o centro histórico de Carnit, tem o Alto Blumear, e, portanto, e há, e é preciso intervir também, porque são zonas com várias necessidades, e aqui, na própria moraria, criamos uma casa comunitária que lhe chamam a Mouradia, que é, no fundo, a casa de todos. E foi uma reabilitação de uma casa municipal, através de uma associação Renovar a Mouraria. Também nesta zona dos bairros históricos e dos bairros temos uma outra dimensão mais vinculada à zona da Mouraria do Intendente, foi uma cozinha comunitária onde as várias etnias apresentavam e apresentam ainda, e, portanto, passou de um projeto também a um uma dimensão mais organizada e de negócio. Na área da recolhificação de espaços, estamos a trabalhar nos bairros da Prodac, hoje está a AAU, aquelas cooperativas do 25 de Abril, que são territórios ainda cujas pessoas ainda não têm, não são proprietários das suas próprias casas. Portanto, é preciso todo um processo necessário e o programa BIP-ZIP ajuda, nós somos, no fundo, da Inquinição. A ideia do programa é ajudar a começar e, no fim de cada ciclo, no fundo, quando termina o projeto é quando ele está autónomo para se manter no terreno. Temos também algumas situações de hortas e canteiros comunitários, legalização e rebridação de casas do bairro, criamos alguns espaços públicos em benefício da população local. E, acho que cumpri queria só terminar com esta forma de atuar é, de facto, e já tem um prémio de boas práticas de participação que tem a ver com o tema das cidades educadoras atribuído pelo Observatório Internacional de Democracia Participativa. Obrigado a todos. Muito obrigado, José Ferreira, por esta apresentação e este projeto de intervenção prioritária onde tem um olhar sobre os territórios críticos como espaços de emancipação e de valorização também das parcerias locais, acima de tudo na preservação da identidade local de cada um destes territórios dentro da cidade de Lisboa. E por falar em espaços de emancipação e territórios críticos, passaríamos à terceira intervenção deste painel através da Câmara Municipal de Loures e da Vereadora Maria Eugénia Coelho que nos vai falar do projeto da Galeria de Arte Pública um projeto que tem lugar na Quinta do Mocho e que foi a sequência de uma iniciativa que começou por ter aqui um formato mais de festival e que a expressão maior que esse mesmo festival foi tendo deu lugar àquilo que é hoje um projeto de referência da Câmara Municipal de Loures. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. De facto, sou do Conselho de Loures em um concelho em todo semelhante aos concelhos orníticos de uma grande cidade são uns 205 mil mais ou menos temos um índice de desemprego elevado temos um índice de investimento elevado temos áreas degradadas muito mais do que qualquer dos presentes que estaria temos um índice de alunos uma taxa de alunos apoiados muito elevada mas temos também um dado que talvez seja aquele que nos identifica temos no nosso território pessoas oriundas de 122 países portanto somos o mundo em hoje sobra pouco e esta característica é para nós uma potencialidade educadora educativa cada uma das pessoas que ele vive é uma riqueza que nós temos que potenciar e por isso consideramos que em cada canto do nosso concelho há sempre alguma coisa para partilhar para melhorar para transformar a educação é um ato transformador é um ato de liberdade e por isso quando por exemplo vamos ao único bairro de barracas que temos com muita vergonha que tem cerca de 40 barracas que é o bairro da toda quando vamos lá almoçar e quando vimos que aquela gente aqueles nossos vizinhos ensinam os alunos da faculdade de arquitetura percebemos que isto é uma cidade educadora ou quando no bairro da Portela que é um bairro de classe média alta se vai replantar um conjunto de árvores que faziam parte dos jardins das barrancas que ali existiram e que acabaram este é um ato educativo e educador ou quando a igreja quimbanguista que muitos não sabrão o que é mas que o convido logo à noite a pesquisarem que é a única igreja que existe no nosso país que é na fonte na apelação ou quando a igreja quimbanguista com as suas fardas militares desfila junto de um jardim de infância onde o tema é o carinho nós entendemos que de facto há ali potencialidades que temos que não temos o direito de não aproveitar e por isso quero-vos contar a história da Quinta do Moço Quinta do Moço era um bairro eu vou ver se consigo falar e carregar isto ao mesmo tempo mas enfim era este não é? ah muito bem esta música é uma peça é um conjunto de músicas que foram não foram compostas mas foram arranjadas por um dos melhores DJ do bairro que é o Mar Fox mas que também não é só do bairro agora é já do mundo portanto o Quinta do Moço era isto fica-se a cadeia e a seguir ao 25 de Abril quando vieram as pessoas das ex-colónias estes prédios tinham sido abandonados pelo Jota Pimenta e como não havia casas as pessoas foram ocupando estes prédios e viveram aqui mais de 20 anos em situações absolutamente deploráveis milhares de pessoas em 98 resolveu-se relojar as pessoas que viviam naquelas 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 todas e construiu-se este bairro era um bairro bonito continua a chamar-se Vinto do Moço um bairro que tem cerca de 800 casas 2.800 pessoas 2.800 pessoas é um bairro mesmo bonito tem espaços amplos com espaços verdes os prédios não são muito altos é habitado na sua grande maioria por angolanos e também a maioria dos habitantes são portugueses de origem angolana mas tem que ter cabardianos são fonenses africanos não tem não tem não tem música e não vai mal isto há dois anos quando tomamos posse o bairro da Quinto do Moço que então se chamava Terraços da Ponte porque a Quinto do Moço era um estigma e por isso muda-se o nome devia ser que o estigma acabasse foi isto que encontramos no Orçamento Municipal de 2013 havia cerca de 3.600 4.000 euros para a preservação das habitações municipais e em Luj há 2.700 2.700 casas aqui são 800 e portanto mais de 9 mil habitantes dos bairros municipais foi isto encontrando um espaço sujo desaproveitado triste que envergulhava os que lá moravam e que envergulhavam-nos a nós também os que namoravam-nos porque havia de facto esta separação e então apresentaram-me uma proposta de apresentaram-me uma proposta de fazer a segunda edição do festival o bairro em Luj já tinha acontecido antes e perante a qual eu tinha tido uma atitude muito crítica porque foi um festival que durou 3 dias que deu para a ser na televisão que tirou-se muitas fotografias mas que não teve consequências muito para além destas e portanto eu tive alguma relutância em concordar com esta ideia confesso que tive que obedecer ao Sr. Presidente o Dr. Bernardo Henrique Soares que disse pois, mas já pode ser uma boa ideia e então encarámos que este festival compre um pontapé de saída para a intervenção que a Câmara precisava de fazer com a população e então o festival aconteceu em 2014 em Outubro 3 dias foi um festival em que se juntaram artistas do bairro artistas fora do bairro nas várias áreas de discussão desde o teatro à dança à música às artes plásticas e também às pinturas nas empenas e nesta altura fizeram-se 5 ou 6 pinturas nas empenas naturalmente que eu não me lembro muito bem a sequência dos slides portanto vou passando e vou falando pois naturalmente que os 5 ou 6 empenas nos pretos que foram pintadas ficaram bonitas as pessoas gostaram mas o que foi mais importante o que é mais importante neste projeto é a envolvência que os artistas que neste momento só foram 44 que pintaram estas empenas tiveram e têm uma população do bairro os artistas participam de forma graciosa não levam dinheiro nós damos as tintas eventualmente ao alojamento e vão sempre dois ou três dias antes estão no bairro com as pessoas almoçam entram nas casas e depois produzem aquilo que entenderem posso dizer que nenhuma das 44 empenas pintadas nenhuma das 44 obras de arte que existem não tem um cariz e uma presença fortemente social e de intervenção social e muitas vezes até reivindicativa e portanto pintaram 44 empenas que não estão os 44 que esta fotografia é um bocadinho antiga estas empenas e esta galeria de arte público que nós consideramos e sabemos que é a maior da Europa e que está do mundo tem todos os meses uma visita guiada nos últimos sábados cada mês às 10h30 a 10h a Câmara promove uma visita guiada que tem tido a participação média de 100 pessoas por visita e que estão aqui algumas dessas fotografias juntando-nos sempre na Casa da Cultura e vamos pelo bairro conhecendo as pinturas esta aqui esta é do Vilse a outra é do Bordal enfim e do Bruno um sempre mais bom e portanto são as visitas mensais estas visitas são guiadas pelos jovens do bairro aqui são visitas institucionais porque têm vindo pessoas de vários países e não só por outros projetos e que nós temos muito orgulho a levá-los à Quinta do Morro e portanto são também visitas de estudo escolas de mais pequenos e de mais crescidos e os guias e os guias era isso que eu estava a falar o guias a visita enviada pelos jovens do bairro que com muito orgulho vão descrevendo o que cada uma das pinturas representa quem foram os seus autores como é que as coisas se desenvolveram qual foi a relação que o próprio writer escreveu teve com as pessoas do bairro entretanto nós fizemos também na Casa da Cultura com os caixotes e também sem gastar dinheiro uma residência artística porque nestas 44 lintenas houve vários artistas de outros países da Europa e da América do Sul que estiveram muitos dias connosco e portanto têm que cá dormir e também de alguma forma houve uma a marca da galeria com a produção de algumas t-shirts que não são produções da Câmara são produções paralelas a isto aqui também notícias que têm sido alvo na empresa nacional e internacional eu estou a despachar isto porque depois quero falar do mesmo sobre o assunto e isto atrapalha portanto são 44 paredes há residência artística há visitas guiadas mensalmente e há presença dos médias nacionais e internacionais que fazem muito bem lá ir porque as coisas boas é que têm que ser negociadas no bairro do Mocho nunca tinha passado uma camioneta e estes mães que são quem mais trabalham são as mulheres porque saem cedo às 5 da manhã e vão fazer as limpezas para os territórios de Lisboa tinham que caminhar fizesse sol ou chuva sol não fazia muito porque às 5 da manhã geralmente ainda é noite mas tinham que ir andar um pedaço valente para apanhar a camioneta porque a rodoviária se recusava a entrar no bairro porque era um bairro perigoso e isto é uma consequência do trabalho que tem sido feito lá há meia dúzia de meses não sei a data certa conseguimos que a rodoviária recomeçasse recomeçasse não começasse a ter uma carreira que passa no interior do bairro são pequenos gestos mas que significam muito para as pessoas que de facto trabalham longe tem que andar muito e portanto foi um gesto muito importante quero-vos dizer que não foi fácil porque o nosso contacto com as pessoas do bairro tem sido já a frente de frente tem sido de varia ordem mas há também grupos enfim de peso naquele bairro de jovens de peso naquele bairro e nós temos alguns dos nossos técnicos que trabalham connosco que têm estabelecido uma relação de grande proximidade com esses líderes que existem no bairro que fazem e operam muitas vezes fora do bairro não dentro e portanto tivemos que os ir convencendo de que as mães deles porque toda a gente tem uma mãe e geralmente gosta-se sempre das mães as mães deles precisavam desta carreira e portanto precisávamos que eles nos garantissem de que isto ia correr bem e correu bem entretanto o líder foi preso e agora andamos à procura de outro mas pronto mas era um rapaz isto também esta participação permitiu que os próprios moradores percebessem que o seu bairro estava a mudar o bairro estava a mudar e que eles próprios eram parte da solução que tinham que intervir na sua casa no seu espaço e de uma forma voluntária e por iniciativa própria começaram a pedir-nos títulos para pintar as entradas dos prédios e isto foi quase assim um bobo de um momento para o outro toda a gente nos pedia por tintas uma vez eu estava lá e vinha no meu carro no meu carro no meu carro da câmara e do outro senhor os seus 40 anos disse a senhora trabalha para a câmara eu disse trabalho olha que nós precisávamos junto uns baldes de tinta para pintar as casas portanto qualquer pessoa que eles percebessem que tinha uma relação com a câmara vão pedindo a tinta para pintar isto está de facto a transformar o bairro também durante estes muitos anos de existência do bairro mas pelo menos nos últimos dez anos dois moradores estavam enjaulados nas duas casas porque viviam no segundo e terceiro andar e não tinham forma de sair do prédio porque como viram tinha escadas e uma coisa tão simples que foi construir estas duas ou três pequenas rampas e que também fazia diferença na vida destas pessoas e também em paralelo a esta intervenção artística nós começámos a fazer recomeçámos a fazer reuniões de lote os próprios moradores elegem os seus representantes que fazem a ponte entre a câmara e os moradores que nós fizemos a parte que nos competia dentro das habitações os moradores fizeram a sua parte nós demos os materiais e ao sábado juntaram-se pintaram as partes comuns arranjaram as caixas do correio e nós fizemos também a pintura exterior do prédio ainda fizemos poucas queremos fazer mais são mais de 3 minutos queremos fazer mais mas infelizmente a situação financeira do município de Lourdes que eu penso que é do conhecimento público e felizmente está muito melhor porque temos trabalhado bem desta é a parte não nos permitiu que a intervenção fosse tão rápida de quanto gostaríamos mas é isto que está a acontecer também organizámos limpezas coletivas dos bairros do bairro os próprios melhoradores têm que limpar e estimar o seu bairro e os jovens assim o fazem também já se abrir abriram duas ou três lojas por iniciativa dos próprios para além daquelas que existiam e isto que tem sido tudo programado através de assembleias comunitárias que fazemos com a população periodicamente fizemos antes do festival após o festival ainda na sexta-feira que passou houve outra temática ou sem ser temáticas na rua ou dentro da Casa da Cultura e têm corrido muito bem e eu confesso que a primeira que fui foi a que está ali ao cima que estava quase noite e que eu pensei a coisa vai correr tão mal porque eu sou a vereadora da habitação as casas estão estragadas as portas não existem e a câmara não tem feito nada e portanto eles vão mudar as orelhas e com toda a razão mas enganei porque as pessoas naquela altura que foi antes do festival a sua preocupação não eram as casas era a segurança do bairro a ocupação do espaço público e sobretudo a imagem negativa que o bairro tinha para o exterior e era isto que precisavam em conjunto com a câmara alterar e foi isto que está a acontecer a autoestima destas pessoas foi devolvida hoje não têm vergonha de no entrevista de emprego dizerem que são da quinta do mocho o que não acontecia arranjavam sempre uma morada de um primo de um mozinho porque a quinta do mocho era um sinal de que o emprego não era dado à pessoa e portanto fizeram-se estas acelibuleias comunitárias estão-se a fazer este é um projeto artístico um projeto que por si só a galeria de arte pública vale por si só mas a intervenção social e a devolução da autoestima às pessoas na procura da solução para os seus problemas para os quais a câmara está disponível para ajudar é talvez uma melhor posição convido-vos no último sábado cada vez visitar as obras que são fantásticas mas sobretudo poderem também ir aos restaurantes que existem no bairro conversar com as pessoas porque é um trabalho em que é um trabalho de educação naturalmente que sairemos mais ricos mas também participaremos na transformação de uma cidade educadora que como tal só pode ser uma cidade liberdade muito obrigada muito obrigado por toda a intervenção e onde registámos a ação transformadora pela participação dos moradores e sobretudo tornar o bairro também cidade com lastro onde o constrangimento do estigma que este território vivia é extraordinário e permitir que as pessoas hoje tenham através da sua autoestima e da valorização do seu próprio território o orgulho de ser parte também da cidade e contribuir também desta forma para que a cidade educadora tenha este lastro de afirmação e de liberdade passávamos por fim à última intervenção Ana Rodrigues que é professora auxiliar da Universidade de Aveiro vamos falar de um projeto de Vila Nova da Barquinha o Centro Integrado de Educação em Ciência e vamos falar um pouco da educação não formal de ciências dentro de uma instituição de educação formal e na criação de laboratórios de ciência conseguidos especialmente para a realização de práticas no âmbito da educação formal e portanto Obrigada Eu peço desculpa antes de passar a palavra a vereadora Sofia Martins tem que se retirar por compromissos de agenda no seu município portanto pedíamos desculpa mas tinha mesmo que se retirar agradecemos a sua participação Ah, não faz mal Muito obrigada Bem primeiramente queria agradecer o convite que me foi endereçado pela Comissão Organizadora também cumprimentar os meus colegas do sofá porque não é de mesa e dar um agradecimento muito especial a todos e a todas as resistentes que aqui estão ainda para nos ouvir e para me ouvir agora nestes últimos dez minutos que eu irei tentar cumprir sendo que vou ser lapinosa naquilo que tinha para vos dizer esperando que depois me possam questionar para saber mais deste projeto Bem o CIEC é um CIEC integrado em educação em ciências que está integrado numa escola do primeiro ciclo é um projeto inovador e esta escola veio a tornar-se a primeira escola a ciência viva de Portugal mas vou-vos contar uma história esta história era uma vez uma vila e esta vila queria ser uma vila nova da ciência e da arte esta vila que se situa no distrito de Santarém penso que todos deverão conhecer é uma pequena vila com 48 49 km² e com 7300 habitantes e que escola seria esta uma escola que é aberta à comunidade era uma escola que nós queríamos que fosse uma extensão da própria vila e que a própria escola também se estendesse à vila uma escola hands-on minds-on e heads-on que são dimensões fundamentais para haver uma verdadeira aprendizagem ou seja uma escola que desperte envolva os sentidos não só o hands-on não é só o TAC mas todos os sentidos cognitivamente o indivíduo também esteja envolvido e efetivamente também haja um envolvimento para além disso que fosse segura se não for segura não há qualquer tipo de aprendizagem possível primeiramente a nossa segurança inteira que conseguisse dar uma resposta a ser uma escola inteira e a tempo inteiro com espaços flexíveis e com uma forte aposta na educação em ciências e isto tudo emergiu de uma visão da autarquia do poder local isto é muito importante na altura o presidente da cabra de Vila Nova da Barquinha era o Dr. Miguel Pombeiro e queria muito fazer um marco de Vila Nova da Barquinha como qualidade na educação e queria em particular começar desde os primeiros anos de escolaridade e também fazer uma forte aposta na educação em ciências pois reconhecia a importância da literacia científica para a participação ativa de todos os cidadãos sendo assim decidiu ir falar na altura com a Dra. Rosalia Vargas do Pavilhão do Conhecimento dizendo bem eu quero fazer este projeto como é que me podem ajudar e na altura a Dra. Rosalia Vargas disse vai falar à Universidade de Aveiro na altura o diretor do nosso departamento era o professor António Cajacuz porque tem grande experiência na parte da formação de professores tem muita investigação na área da educação nos primeiros anos e em particular na educação em ciências e foi assim que isto tudo começou eu tenho aqui um pouco do nosso cronograma portanto para vos dar conta de que o primeiro contato com a Universidade de Aveiro pela autarquia foi em 2006 e se nós virmos de 2006 até 2009 há o processo de concepção planificação e projeto de arquitetura da escola que é mais ou menos o tempo que depois dura a construção de edifício escolar imobiliário portanto houve aqui um tempo de projeção muito grande com grande envolvimento entre investigadores professores de autarquia e uma excelente equipa de arquitetos foi a equipa de arquiteto Ais Mateus que penso que bem conhecem de Lisboa e que em conjunto com professores alunos pais podemos pensar como seria esta escola para a linhia para a linhia